Fazendo com que eu me sinta mal Juro isso aqui não tá legal Já não sei mais onde ir Tudo se resume a caos Eita caralho, eita desgrava A velha dos estudantes é a mais brava da cidade Sou topa de qualidade, sou topa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Zangue Onde vocês vão ver Zangue Satisfação, eu chego e não desdenho Não sei se cês tá forçando o chapação Mas gosto do desempenho Mas pode pão, eu chego Ratata, sobrou pipoco Agora cê bateu de frente do MC mais louco Eu tô forçando na agressação, vou mandar meu frio Só tô me esforçando, irmão, na hora de te ouvir Aí, posso te dizer? Vou me esforçar no verso pra falar alto Posso entender? Posso entender, eu vou rimando sem pressa Se você me escutar, o teu não pra mim nem interessa Mas pode pão, eu vou chegando O rap é paralelo Eu arranco os seus tímpanos e te bato com o martelo Tá de pressa Tá com pressa, meu mano Tá sem pressa? Mentira, tá até tropeçando Ah, não tá com pressa? Volta da onde tu começa Pode pão, eu chego nessa proposta Você tropeça no que sai pela sua boca Só bosta Pode acreditar, eu cheguei sem enfeite Primeiro loucão que vai cheirar escama Com o pente Tô indo Tem o que que eu tô espagando Tô Te vomitando? Qual foi meu mano na resposta? Tu que fede a bosta Não fede a bosta Aqui a rima não regrega Puta que pariu, rotata merda Você só fala merda E pode ripar Eu vou ter que te explicar Você só fala merda Eu vou ter que perguntar pro BK Merda, 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 merda Tô cheirozinho trajado E ele tá fedendo uma merda Tu que tá com a rima lerda Que aprenda a fazer rap Fica quieto e me observa Ratatá é o primeiro MC que não foge da gota A gota é a mesma que ela só lutando E aí, come Barulhos, barulhos pra quem gostou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Doeste Barulhos, barulhos pra Ratatá Ratatá 1 a 0 Ratatá é de junção Minha boia compadrena faz brigadeiro com Skank O que vocês querem ver? Minha boia compadrena fez brigadeiro com Skank O que vocês querem ver? Sangue! Água mole, pedra dura, eu não escolho rap Eu acho que na verdade é o rap que me escolhe Água mole, pedra dura, eu tô batendo toda hora Rima na minha mente, eu vou poder matar miolo mole Agua mole, pedra dura, eu vou ter que te explicar MC clichê com ditado popular Aqui não é literatura, chega na improvisação Hipócrita, nego cinema e fala de democratização Ah, para de falar de popular, esse freestyle rapa tu nunca ouviu diferente, nunca vai escutar Aí posso te falar, tu que é cínico meu mano, eu vou falar que aqui é o que dispunho Eu não sou seguindo, eu chego com autenticidade Vou chegando também mostrando o que é o flow qualidade Meu parceiro, vou chegando aqui nesse detalhe Você se perde, eu sou o psicólogo do freestyle Ah, para, eu não me perdi Só tava parado pensando uma hora, tentando entender teu free Não consegui Só que depois de muito tempo vim admitir Pode pá, eu chego no contexto Para entender, tá precisando de umas aulas de interpretação de texto Tipo que o de MC que tira zero no ENEM É tipo o que é o lockpay dando um enquadro Para eu entender teu verso, tu tem que escrever cem vezes no quadro Eu tenho que aprender a ter a dicção mandando proceder Escreve no quadro, eu mando no fi Eu sou HVA porque os homens vêm aí Mas pode pá, o rap me conduz Você falha no ENEM e fica rezando pra Jesus Para eu poder te entender Nem se você for de qualidade em HD Pode ser HD, pode ser HGV Só não pegue HIV Pode pá, a rima se expande Não pegue HIV, pode acreditar, tá limpo o meu sangue E pode pá, eu chego, não desmereça Se quer pagar de mostrão, no terceiro eu chego e arranco sua cabeça Terceiro! 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 Ei, quem tá mais bicu? Você, cara, que tá entrando na câmera Ele ganhou, eu fiz pra começar Desafio? Também não, mas tudo bem É maneiro, moleque, é sinistro Ai, rapaziada! Ai, que porra! Pra quem chegou agora, pra quem me conhece É daquele jeito, mas Pra quem não me conhece Diretamente de Street Rap City B13 Made in Crazy Atacar a MC O pior dos seus problemas Ih, que morrer! Eu quero ver! Eu quero ver! Sangue!! Eu quero ver! Vocês vão ver! Sangue! Vai matar ou vai morrer? Vai cortar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Aí vou fazer o mais supremo me assistir Então agora você vai ver o meu free Tô ouvindo o beat e vou falar pra ti Pare e volte no passado pra depois você subir Eu vou subir e vou improvisando Você quer ver minha rima? No máximo eu tô te escutando Mas eu vou chegando, aqui é anjo de fuzil Chega com pretexto, vai ensinar o hino do Brasil Você que eu entendeu Tua mente minha rima frisa Expliquei tua vida na rima com a tua camisa Aí, você que tá de bobeira Minha rima tá na tua reta Não a da visão inteira Mas calma, calma Rima aqui é o que nós investe Mas cê tá ligado Não fala do que o doeste investe Sabe por que eu rimo E aqui é sem caô Porque eu sou o clássico das antigas O Trajé Rigol É isso aí É o Trajé Rigol Que cê tá se importando no free Meu mano, posso te falar Eu tô muito tranquilinho Minha joia não me afusca Brilha junto a mim Cê tá falando feio Eu que não tô te entendendo agora Mas cê tá ligado Que o verso vem na hora Porque eu vou chegando Aqui na estrada Seu artifício não vale as lágrimas Que eu derrubo na caminhada Na caminhada sem gracinha Voltou no passado E agora na história Quer julgar a minha Aí meu mano, não é parada Humildade é tudo E você ainda não é nada Eu não tô te julgando Eu vou ter que te explicar Porque eu tô É o pique MVB Só Deus pode me julgar Eu vou chegando aqui E aqui na sagacidade Não tenho culpa se você não confia na sua qualidade Confio na minha qualidade Na minha capacidade, meu camarada Por isso que agora eu vim de longe E tô na tua casa Aí, para de gracinha Já te ganhei meu cara Depois eu posso te ganhar lá na minha Pode ir pra Eu chego e tô avante Paga de monstrão Quando com o escondro Você ganha um é estudante A visão tá turva Eu sou o rap Aitocena Fico melhor na chupa É isso, rapaziada Vamos votar, quebrada Vamos votar, vamos votar Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Ratatá Barulhos, barulhos Para quem gostou das rimas do Doeste Finalista Antes disso vai ter uma poesia do JP Muito obrigado